Ora muito bom dia amigos, hoje está um dia lindíssimo e é dia para experimentar a Himalayan 450 aqui um bocado fora da estrada, não digo que é TT puro, não digo que é trial nem triadeiras mas é onde ela se pôr durada à melhor que é assim em caminhos relativamente espaçosos e pronto não muito técnicos, vamos então dar uma volta aqui pelo monte vamos experimentar esta moto que como sabem não é nenhum puro sangue apesar de ter uma roda 21 à frente o que é uma coisa fundamental para todo terreno para sair fora da estrada uma proteção que não é muito robusta mas está aqui uma proteção ao escape e ao motor pronto que faz o seu efeito uma boa distância ao solo uma distância ao solo diria maior que muitas motos do género que se dizem do monte pneus mistos ela está totalmente de origem e inclusivamente venho aqui com a top case o que não devia aliás estou a cometer três erros as calças normais a falta de proteções e vir sozinho para o monte coisa que nunca se deve fazer para vocês perdoem mas eu estou um bocado cansado que já estive aqui a dar umas voltas não filmei e pronto trata-se precisamente disto que vamos experimentar vamos lá ver como é que ela se comporta aqui numa coisa que eu não chamaria todo terreno mas é pelo menos fora da estrada vou pôr isto na temperatura do motor que está nos 60 graus e aí 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 É que tem este tipo de pisos. Corta-se muito bem. A nota tem também. Eu vou abrandando para poder falar. A nota tem também. Um excelente torque. Torque ou binário. Por exemplo aqui, na relva. Já agora não se esqueçam. Não façam como eu que me esqueci. De desligar o ABS. Porque ao bocado precisei travar forte. E néstias. Na realidade. Foi ficção. Na travachia. A suspensão trabalha muito bem. Para travais então. E estes são os caminhos. Ideais. Para andar aqui. Para andar com esta nota. Caminhos. Não muito técnicos. E bonitos. Portanto. Podem meter a moto à vontade. Por aquele tipo de caminhos. Que? Aqui é mais técnico. Mais buraco. Mais pedra solta. Mais poder para o chute. Comportamento, mais favor o comportamento da situação, para já estar a gravar, ui! Lá estão os pneus que iam-me fazer ir ao chão aqui, não são, está a ver isto que não são pneus de lama! A temperatura está nos 7 e 10 graus, e eu tenho que ver se esta malta teve a toinha, porque para já não ouvi disparar nada! 1.5km, e disparou agora, já está a baixar, portanto é o primeiro disparo, e se estivesse a 15 graus! Uma nota que como eu já desce, não tem grande posição em pé, precisava subir um bocado a volante, eu tenho 1.83m, vai lá com as voltas, 1.85m, e vamos! Vamos aos pneus! Bom, a suspensão é ao gosto, até acho um pouco dura, mas pelo menos não aquece, não é, digamos, tipo molinhas a bater acima, como certas motos chinesas que andam para aí. Vamos ver mais! Estes pneus de origem, não são do todo, para relva, ou... mas... não... relva ou coisas assim, escorregadias, inclusivamente lama, mas portam-se muito bem na gravilha. E pronto meus amigos, foi assim esta pequena demonstração, e fiquem bem pá, cuidadinho na estrada, como sempre, e boas curvas! Vá! Abraços a todos! Vá! 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 Vá!